Está oficialmente aberta a temporada de novas séries turcas, e sim, eu estou atrasada, ó! Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquele meme que o povo faz, do Rubim Barriquel. Aquele meme que eles fazem de que o Rubim, o Rubim Barriquel sempre está atrasado nas coisas, sabe? Eu sou tipo o Rubim, assim, porque está oficialmente aberta a temporada de séries turcas na Turquia. Isso aconteceu o quê? Dois semanas, né? Faz duas semanas que já estou exibindo série nova, e eu venho aqui com a maior cara de pau do mundo. Tá aberto pra mim. Por quê? Porque eu assisti Birguer de Amassal, e até agora foi a única que eu assisti, inclusive. Estou completamente obcecada por essa série, por essa Dizzy, entendeu? A Turquia deixou a gente na seca, né? Por um bom tempo aí. Inclusive, até agora, eu não superei o fato de que não tivemos uma única migalha de comédia romântica esse ano na Turquia, porque não lançaram nenhuma comédia. Gente, não lançaram uma única comédia romântica. Eu estou indignada, porque eu, eu, eu... Gente, a comédia romântica na Turquia, assim, era o nosso respiro, sabe? O negócio ali, o alívio que a gente tinha quando a gente assistia uns dramas muito pesados. Aí vinha, né, o verão turco, as comédias, a farofada, aquela coisa. Aí, esse ano, o que a Turquia fez? Não vamos lançar comédia assim. Ó, pau da Turquia, tá? Nossa, meu Deus do céu. Reclamações à parte. É, eu assisti Brigade Amassale, né? Foi a primeira série turca a ser lançada aí, né, dessa temporada nova. Foi a primeira série a abrir, né, a temporada de séries novas. E eu acho que abriu, e abriu muito bem. Digo com tranquilidade que é uma das melhores séries que está sendo exibida no momento. Vanessa, você já assistiu as outras séries? Não. Mas eu assisti Brigade Amassale, o primeiro episódio, e eu fiquei completamente abcecada. Enquanto outras séries que começaram a ser exibidas não chamaram, assim, tanta minha atenção. A versão turca de Avenida Brasil, eu estou, assim, com zero expectativo pra assistir a versão turca de Avenida Brasil, que é Leila, né? Brigade Amassale já chegou a meter os dois pés na caixa dos peitos aí de todo mundo. Entregou drama de qualidade, casal bom, enredo bom, roteiro, ótimos atores. Não tenho do que reclamar dessa diz. E olha só, né, olha só. Depois do trauma que eu tive com o Safir, eu jurei que eu nunca mais ia assistir uma diz do ATV. E olha eu aqui, né, obcecada por Brigade Amassale. Por quê? Porque eu não tenho um pinho de vergonha na minha cara. Isso vocês já sabem. Então, bora. Chega de enrolação, porque eu falo demais. Mas lembrando que este vídeo, ele tem minutagem, tá? Por quê? Porque normalmente eu falo muito, né? E às vezes você não está interessado no meu falatório. Então, é só você arrastar essa barrinha que está aqui embaixo. Você arrasta ela e vai pra parte do vídeo que você quiser e economiza seu tempo, né? Caso você não esteja disposto aí a ver o meu falatório. Combinado? Beleza? Então, bora. Brigade Amassale, ela traz o quê? Aquele plot batidinho ali que a gente já viu em uma e outra série turca aí. Muitas séries turcas, inclusive. Mas é um plot que está sendo muito bem executado. Então, ser um plot meio batido, ser um plot meio clichê, não faz dela uma série ruim. Pelo contrário, né? A gente tem um plot que a gente já está acostumado, que a gente viu em várias outras séries turcas aí que assistimos. Nessa nossa longa jornada na indústria vital das séries turcas, né? Já vimos muito disso, mas, né? Aqui o negócio está bem feito, entendeu? Gostei do roteiro. Pelo menos no primeiro episódio foi tudo muito bem executado, tudo muito bonitinho. Então, é batido, é repetitivo, mas é bom. Ali na sinopse, eles prometem ali que a história vai entregar um conto de fadas com amor impossível e vingança, né? Conto de fadas, amor impossível e vingança. Se você pegar essas três coisas aqui, você vai achar umas 30 séries turcas com o mesmo plot. Enfim, mas aqui está muito bem. Como eu falei, está perfeito. O Mahir, que é o nosso protagonista lindo, perfeito, maravilhoso, interpretado aí pelo Buraco e Denise, né? Ele teve o seu pai sendo assassinado quando ele ainda era criança. Agora, 20 anos depois, nós temos o quê? O Mahir, já adulto, se tornando um comissário de polícia e voltando para a cidade dele para vingar a morte do pai, para fazer justiça, para prender o cara que mandou assassinar o pai dele. Quando o Mahir está chegando ali na cidade, né? Com a sua bela caminhonete e a mãezinha dele do lado, ele já vai conhecer a Jan Fedar. E ele conhece a Jan Fedar de um jeito, assim, muito bom, né? A Jan Fedar, ela vai ser uma mulher misteriosa que o Mahir vai ver ali no meio da estrada com um rifle nas costas. A mulher está andando no meio do mato com um rifle nas costas. O Mahir vê esta cena, vê essa mulher andando com uma arma nas costas e pensa, vou seguir para ver o que essa mulher vai aprontar, né? Então, ele para o seu carrinho, desce e segue a Jan Fedar até uma caverna. Lá naquela caverna, ele vai ver a Jan Fedar ali se banhando nas águas, nas belas... Gente, que cena boa, nossa! Enfim, ele chega na caverna e ele vai ver ela deitada lá, assim, na água, belíssima, parecendo um anjo, porque a mulher é bonita, né? E aí, a Jan Fedar, ela vai ver o Mahir sondando ela, vai se assustar e vai fazer o quê? Meter o tiro no braço dele, entendeu? Então, olha só que maravilhoso! No primeiro encontro deles, na primeira vez que ele vê ela, ela já mete-lhe um tiro. Achei tendência! É a escola Jan Fedar da conquista, ensinando para a gente que, às vezes, o seu crush, ele só não te notou ainda porque você não meteu um tiro nele. Confia! Ai, gente, brincadeira, pelo amor de Deus! Enfim, né? O Mahir, falando sério agora, ele vai ver a Jan Fedar ali nessa caverna, né? Ela se assusta com ele, ela vai dar um tiro no braço dele e sair correndo, e ele vai ficar completamente encantado por ela, né? Como eu falei, ele vai falar para o tio dele que ele vai se casar com ela, sem nem saber quem ela é. E o que ele não sabe é que a Jan Fedar é filha do cara que mandou assassinar o pai dele. Olha só, o clichêzão de milhões! Mas vai falar para mim que vocês já não assistiram as 4 ou 5 séries do Turco com esse novo plot do cara se apaixonando pela filha do assassino do pai, ou vice-versa. Mas, gente, é batido, é repetitivo, mas como eu já falei, e volto a ressaltar, porque acho importante ressaltar, o negócio aqui está bom e está bem feito, tá? Então, vale muito a pena. Seguindo aqui com a história. Em paralelo a essa coisa aí do Mahir voltando para a cidade dele para vingar a morte do pai, conhecendo a Jan Fedar, a gente tem ali também um drama envolvendo a família dele. No primeiro episódio, eles não deram muito destaque para essa parte da história. O primeiro episódio, ele focou um pouco mais na Jan Fedar, no drama dela, na família dela. Mas deu para a gente entender ali nesse primeiro episódio, que a família do Mahir também vai dar trabalho. Por quê? Pelo que eu entendi, eu acho que um primo dele vai morrer, só que esse primo dele se envolveu com uma mulher, não se casou com ela e a mulher está grávida. Então, a avó, acho que é a avó do Mahir, ela vai encasquetar que quer esse neto. Então, a ideia dessa véia é casar o Mahir, o único neto que sobrou, né? Casar ele com essa moça grávida para ele assumir a criança. Eu acho que foi isso. Como eu falei, eu vou falar para vocês, eu não entendi muito bem essa parte da família dele. Achei meio confusa e já adianta aqui para vocês também. Eu achei esse plot da família do Mahir, pelo menos no primeiro episódio, bem desnecessário, tá? Mas, enfim, parece que tem uma avó ali, a avó, o vô dele, que vão querer casar ele com essa moça para ele assumir a criança. Eu acho que é isso, tá? Como eu falei, no primeiro episódio, eles não entraram muito em detalhes com relação à família do Mahir. Eles focaram mais na Jan Fedar, né? Enfim, o que deu para perceber aí? A família do Mahir não teve tanto destaque, mas uma coisa já ficou muito clara. A família dele é o cão, né? Aquela véia é o cão. Eu senti isso nela, vocês sentiram? Por quê? Porque a gente sabe que nesse tipo de drama, sempre tem uma pessoa da terceira idade que vai fazer a gente passar raiva. A avó da Jan Fedar é uma querida, uma senhorinha assim, ó. Um amor de pessoa, um amor de idosa. Aí vem os idosos da família do Mahir para dar trabalho. Senti que vão ser o cão, não sei. Posso estar errada, mas nesse primeiro episódio, tive a impressão que vão fazer a vida aí do nosso querido um inferno, essa véia arada, né? Porque tem que ter um véio para fazer a gente passar raiva nessas séries turcas. Inacreditável. Pera que eu me perdi aqui no meu roteiro. Nesse primeiro episódio, o Mahir e a Jan Fedar, eles tiveram vários encontros e desencontros e foi tudo muito perfeito, maravilhoso, né? Tudo envolvendo esses dois, as interações dele, todas as vezes que eles se encontraram foram impecáveis, perfeitas, maravilhosas. Sério, foi maravilhoso. Muito bom, muito bom. E assim, um casal de milhões, né? Perfeitos, uma baita química. Teve beijo no primeiro episódio já. Não tem do que reclamar. Eu falo melhor sobre isso na hora que eu entrar na parte do vídeo, que eu vou comentar com spoilers. E só que, além do fato dela ser filha do assassino do pai dele, a gente vai ter também ali mais um obstáculo, né? Entre esse casal. Porque o pai da Jan Fedar, ele vai simplesmente encasquetar que quer casar a filha, né? Ele vai deixar... Ele vai noivar ela com um cara que é um escroto? Não vejo a hora de desabafar e começar a falar mal desse embuste. Mas enfim, né? Ele vai casar ela contra a vontade dela, noivá-la, né? Vai querer casar ela contra a vontade dela? E pelo que eu senti aí, isso acontece mais pro final do episódio, né? Pelo que eu senti, parece... Parece que o Mahir vai salvar ela aí desse noivado, desse casamento, né? Pelo menos lá no finalzinho do episódio, né? Tava acontecendo já o casamento da Jan Fedar. O Mahir chegou. E pelo que eu vi dos fragmas do segundo episódio, que eu ainda não assisti, senti que ele vai salvar ela. Será que vai? Será que não vai? Não sei, não me dê spoiler, porque eu não assisti pro segundo episódio ainda. Vamos com calma. Mas eu senti que talvez ele salve ela desse casamento, né? Por quê? Porque ele tá com os quatro pneus arriados pela mulher. O resumo da história, sem spoilers, é basicamente esse, né? O pai dela mandou assassinar o pai dele quando ele ainda era uma criança. A Jan Fedar, inclusive, ela nasce no dia que o pai do Mahir é assassinado, né? Então, assim, ele tá ali, ele é comissário, ele tá ali pra se vingar, pra prender o pai da Jan Fedar, fazer ele pagar por todos os crimes que ele cometeu, pelo assassinato do pai dele, inclusive, né? No meio disso tudo, ele vai conhecer uma mulher misteriosa, que é a Jan Fedar, ele vai se apaixonar por ela à primeira vista, sem saber que ela é filha do assassino do pai dele, né? Então, a gente tem os dois aí, né, tendo esse amor impossível e tudo, muito lindo, muito perfeito, muito maravilhoso. E assistam, pelo amor de Deus, se você ainda não assistiu o Brigadier Massale, você vai lá e assiste, tá? Porque essa série tá impecável. Ah, e Vanessa, onde eu assisto? Aqui na descrição do vídeo, vocês encontram o link do meu perfil lá no Telegram, do meu grupo lá no Telegram. E lá no grupo do Telegram, vocês encontram os fansubs, tá? Aí eu tô batendo o braço aqui toda hora. Os links do pessoal que tá fazendo a legenda da série. Então, resumidamente falando, onde eu assisto? Você assiste no Telegram, tá? Tem no Séries ATB, em vários outros canais, tem no Paixão Turca também. Todos os links tá lá no meu grupinho, o link tá aqui na descrição, tá bom? E é isso, gente. Vamos fazer uns comentários aí com spoilers sobre os acontecimentos babadeiros desse primeiro episódio. Porque, como eu falei, esse primeiro episódio foi um primor. Foi lindo, perfeito, maravilhoso, sem defeitos, né? Então, vamos falar um pouquinho dele só com spoilers. Se você ainda não assistiu a série, se você não quer pegar spoiler do primeiro episódio, separa o vídeo por aqui, depois você volta pra assistir, tá? Depois que você assistir a série. Combinado? Combinado. Então, bota. Gente, essa série, ela entrega uma coisa que eu gosto muito, que é aquela coisa do casal que se conhece, assim, por pura obra do destino. Porque a forma como o Mahir e como a Jean Feda se conhecem, se encontram, e vão se encontrando várias vezes ao longo do episódio, é um negócio mágico, né? Realmente tem essa coisa do conto de fadas. Porque você vê aquilo ali e, tipo, não é possível isso acontecer na vida real, infelizmente, né? E os vários encontros que eles têm, assim, é tudo muito foda. É tudo muito mágico, é perfeito, é romântico. A química, é tudo maravilhoso. Eu tô completamente obcecada por esse casal. Porque eles realmente são um casal de conto de fadas, sabe? Eu senti isso, confesso pra vocês. O Mahir, ele botou os olhos na Jean Feda lá na caverna. Ele se apaixonou por ela e ele já falou que vai casar com ela. O homem, o homem é emocionado. Vocês estão entendendo o nível de... Esse homem, gente, ele... Meu Deus! Ele olha pra ela, assim, e ele se apaixona. É perfeito! Enfim, ele já decidiu, né? Ai, botou os olhos nela, se apaixonou, vou casar com ela. Qual o meu medo? Qual é o meu medo? Como ele vai reagir quando ele descobrir que ela é filha do assassino do pai dele? E eu acho que isso acontece no segundo episódio. Tenho quase certeza. Pelos fragments, né? Deu pra sentir que no segundo episódio ele já vai descobrir de quem ele é filha. E eu espero, do fundo do meu coraçãozinho, que esse querido, ele entenda, né? Ele coloque na cabecinha dele que ela não tem culpa dos crimes que o pai dela cometeu. Porque, assim, nesse primeiro episódio, a gente conheceu o Mahir rendido, apaixonado. Ai, vou me casar. Ah, salvou ela do noivo ali. Enfim, ele fez muita coisa legal por ela nesse episódio. Perfeito! Mas eu sinto que o Mahir, ele tem uma tendência a ser um escroto se ele quiser ser um escroto. Entendeu? Então, será que teremos ele sendo um escroto quando ele descobrir que ela é filha do assassino do pai dele? Porque eu queria muito que ele tivesse essa consciência, sabe? Que ele não entendesse que ela não tem culpa de nada, sabe? Mas, se tratando de uma série turca, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que, pelo menos agora, nesse início, quando ele descobrir, a gente vai ter aquele drama, né? A gente vai ter ele sendo um chato com ela, talvez, né? Não sei. Mas eu não queria que acontecesse. Eu queria que ele entendesse que ela não tem culpa, sabe? Dos crimes do pai dela. E por falar em pai, né? Que pai? O pai... Ai, gente, que escroto. Nossa, o pai da... Esqueci o nome dela. Pera, que eu tô nervosa. O pai da Jean Fedat. Eu ia chamando ela de Mahur. O pai da Jean Fedat é um escroto do caralho, né? Me desculpem aí. Me desculpem pelo palavrão. Mas eu tenho que expressar a minha raiva usando palavrões. Senão eu sinto que eu não me expressei o suficiente. Entendeu? Porque, gente, o cara que ele escolhe pra ser o noivo é o capeta encarnado. Aquele cara ali, gente. Aquele noivo. Sabe? Nesse primeiro episódio, eu já passei raiva. Mas eu passei raiva, gente. Com esse pai e com esse noivo. Entendeu? E com os velhos também lá. Da família do Mahir. Mas como os velhos da família do Mahir não apareceram muito, não tive tanto ódio. Mas o pai da Jean Fedat. E aquele noivo. Ô vontade de suregar a cara na brita, sabe? E eu sinto que toda a raiva que eu passei da família da Jean Fedat nesse episódio, eu vou passar com a família do Mahir no próximo. Tô sentindo que eles vão intercalar as famílias, sabe? Em cada episódio você vai ter raiva de uma família diferente. E falando sobre personagens legais. Temos personagens legais nessa série. A mãe do Mahir. Uma querida. Amei a mãe do Mahir. O tio dele ainda não sei. Não sei. Não posso opinar. Tenho que assistir mais alguns episódios pra ver. Mas a mãe dele, achei uma querida. A avó da Jean Fedat. Um amor de idosa. Meu Deus, que vozinha fofa. A melhor amiga da Jean Fedat. Uma diva icônica, perfeita, maravilhosa, sem defeitos. E eu já tô o quê? Eu tô atenta. Procurando um parzinho pra amiga dela ali. Eu esqueci o nome dela. Um parzinho. Porque eu já tô sedenta pra chipar a querida com alguém. Porque a amiga da Jean Fedat, a nossa querida, né? A gente já sentiu que ela é uma romântica que tá em busca do amor. Então, nós temos a obrigação de procurar o amor para ela. Para chipar com ela. Eu, como a chipadora compulsiva que sou, sinto a necessidade. Então, vamos ver. Com quem que a gente vai chipar ela? Tô procurando ainda. Vou encontrar alguém, com certeza. E comentando aí com vocês, algumas cenas icônicas e maravilhosas desse primeiro episódio que eu amei. A primeira cena da série. Gente, eu fiquei completamente apaixonada por aquela cena do pai do Mahir dando o tênis pra aquele garoto. Incentivando o Mahir, né? A ser um garoto bom. A dar o tênis pro garotinho lá que precisava. Eu achei aquela cena a coisa mais linda do mundo. Chorei, sim. Porque estava de TPM. Estava sentimental naquele momento. Então, na cena do tênis eu já tava chorando. Inclusive, eu tô curiosa pra saber se o garoto do tênis vai aparecer em algum momento. Com certeza vai, né? O garoto que ganhou o tênis no primeiro episódio. Chorei na cena do tênis. Chorei na cena que o pai do Mahir morreu. Gente, eu fiquei muito... Eu achei muito interessante o fato de que em poucos minutos, assim, de episódio... Porque tudo aconteceu no início ali, né? A morte do pai do Mahir. Mas eles conseguiram transmitir pra gente que tá assistindo todo o amor familiar que a gente tinha naquela família, né? O pai do Mahir, ele apareceu pouquíssimo no episódio. Já foi assassinado. Mas do pouco que ele apareceu, assim... É incrível que já deu pra sentir que eles eram uma família unida. Eles eram uma família feliz. Eles eram uma família que se amavam. A relação dele com a esposa, né? Com a mãe do Mahir. Dava pra ver que eles eram um casal impecável, assim. Um casal, né? Eu amei que eles conseguiram transmitir muito bem, bem no comecinho do episódio, todo o amor familiar que o Mahir tinha. E é interessante porque você vê o pai do Mahir morrendo ali, sendo assassinado. E você sofre junto com eles. Porque você olha e pensa... Caramba, eles eram uma família tão legal e ele já morreu, né? E tipo, sendo assassinado de uma forma tão cruel, ainda botaram uma criança pra atirar nele. Achei pesadíssimo aquilo, sabe? Então, assim, eu amei como eles transmitiram toda aquela questão da família do Mahir, sabe? A forma como eles eram unidos, como eles se amavam, como eles eram ali pessoas bondosas. O pai do Mahir, né? Ele era um cara foda pra caramba, assim. Porque ali no início daquela cena do tênis, ele incentivando o filho, né? A fazer uma boa ação, a dar o tênis lá pro garotinho que precisava. Então, assim, amei esse início. Porque foi um início que me encantou, né? Porque eu fiquei encantada pela família ali. E eu sofri horrores também na hora que o pai dele levou o tiro, sabe? Achei triste pra caramba. Sofri como se fosse da minha família ali que tivesse acontecido o assassinato. Enfim. A Jan Fedar, né? Ela nasceu no dia que o pai do Mahir morreu, né? Eu acho que ali a gente já tem um obstáculo. Porque olha pra você ver. O aniversário da mulher vai ser no dia da morte do futuro sogro dela, né? Se ela tiver alguma coisa com o Mahir, assim. Então já vai ser um negócio que, né? Complicado. Eu não sei. Eu sinto. Eu acho que todo mundo tá sentindo a mesma coisa. Mas eu sinto que Jan Fedar e Mahir, eles vão ser um casal sofrido, mas sofrido, sabe? Eles vão ser ali o casal que vão comer o pão com o diabo amassou, né? Porque ela nascendo no dia da morte do pai dele. Ela sendo filha do assassino do pai dele. Gente, pra esse casal conseguir ficar junto e superar isso, sabe? Essa questão do assassinato. O pai dela vai ser complicado, né? Será que a gente vai ter um final feliz nessa Dizzy? Fiquei com esse questionamento. Eu acho que aqui a gente vai ter aquele tipo de casal que nunca consegue realmente ficar junto. Eu acho que vai ser um parto pra esses dois ficarem juntos, se eles ficarem juntos, entendeu? Porque pensa bem, o pai dela é o assassino do pai dele. Então sempre que ele olhar pra ela, ele vai lembrar que o pai dela foi o assassino do pai dele. Olha só que... né? Tô com medo. Tô com medo. Ai, gente, todo mundo sabe que vai ser sofrido, né? Acho que tá bem óbvio isso. Vão comer o pão que o pai da Jean-Fedal amassou. E ainda tem a família do Mahir, né? A família do Mahir querendo casar ele pra assumir o filho do outro lá. Eu achei tão desnecessária essa parte. Confesso pra vocês, assim. Eu não sei se foi porque eles mostraram um pouco da família dele, né? Não deu pra entender muito bem. Não deu pra criar conexão com nenhum personagem. Porque, sei lá, eu acho que a família do Mahir vai trazer aquela coisa mais carregada ali pra série, sabe? Eu senti uma coisa muito... uma coisa muito carregada na família dele. Uma vibe muito, muito pesada. Era que o meu gato tá miando na porta. Neném! Mamãe vai indo. Tenha paciência. Tô chegando. Não é meu amorzinho? Eu parei. Onde eu parei? Eu tava falando mal da família do Mahir, eu acho, né? É... Então... Eu achei desnecessário esse plot da família do Mahir. Porque, assim... A gente já tem todo aquele drama da Jean-Fedal ser filho do assassino do pé dele. Ele se apaixonando por ela sem saber quem ela é. Filho. Meu amor! Quem foi? Eu achei super desnecessário esse plot da família do Mahir. Porque, assim... A gente já tem o drama da família da Jean-Fedal. Ela é a filha do assassino do pai dele. O relacionamento dos dois já é impossível. Pipipipopopó. E aí, do nada, a gente tem mais a família dele pra atrapalhar. Sabe? Eu acho que é muita gente pra atrapalhar o casal. Por isso que eu tô achando que vai ser um casal sofrido. Um casal que vai ter essa dificuldade pra ficar junto. Porque a gente tem muitos obstáculos ali. Não só do lado dela, mas do lado dele também. Entendeu? Eu não sei se o Mahir vai ser aquele tipo de personagem que deita pra família dele, assim. Porque será que ele vai deitar pra vontade dos avós? Será que ele vai topar? Será que ele vai ter algum tipo de peso na consciência? Vai querer se casar pra assumir a criança? Será que não vai? Será que ele vai ser um cara que, tipo... Já tem ali as suas vontades? Não aceita a vontade dos avós? Eu não sei. Mas eu sinto que essa parte aí da família dele foi meio desnecessária. Mas como eles não tiveram muito destaque nesse episódio... Vou dar mais uma chance. Vamos ver nos próximos como que vai ser. Mas eu confesso que, assim... Só o drama dele e da Jan Fedar pra mim já era suficiente. Não tinha necessidade de botar mais a família dele pra atrapalhar. Entendeu? Falando sobre as cenas do nosso casal. As cenas que eles se encontraram, né? Jan Fedar de molho na água. Lá na caverna. Deitadinha na água. Belíssima. Fazendo suas orações, né? Achei lindo aquilo ali. Muito bonito. Muito simbólico. Gostei. Realmente gostei. Gente, e uma coisa que eu já quero falar aqui também. Eu já comentei isso em algum vídeo de alguma série aleatória que eu fiz aí. Eu amo quando a gente tem séries turcas que vão além de Istambul. Não que eu não goste de séries que se passem em Istambul. Beleza. É tudo muito bonito também. Mas assim, eu amo quando eles vão pra outros lugares. Porque eu sinto que a Turquia é um lugar muito rico de paisagens. É um lugar, sabe? Que tem muito pra entregar. Então eu simplesmente amo quando eles pegam e vão pra outras localidades. Outros lugares. Aquela caverna. Que coisa mais linda aquela caverna. Aquele lugar também que a Jan Fedar tá sonhando no início do episódio. Que lugar maravilhoso. Vocês têm uma noção? Eu acho que eu nunca vi aquele lugar do sonho dela numa série turca. Só que eu já vi aquele lugar num filme americano que se passa na Turquia. Aí sim, o filme... Inclusive, vou indicar esse filme pra vocês um dia. Tem aqui no YouTube pra assistir. Não lembro o nome. Vou procurar. Enfim. Eu vi nesse filme aquele lugar lá que a Jan Fedar tá sonhando. Que tem aquela água bonita. E não vi em uma série turca. Então assim, vamos pra Turquia. Dar valor aí pros locais, né? Os belos locais aí que vocês têm. Paisagens de seus olhos, assim. Enfim. Eu amei a cena da Jan Fedar na caverna. De Moro lá na água, né? Achei uma cena realmente muito bonita. Gostei do local. Inclusive, amei as paisagens que essa série tá mostrando. É tudo muito bonito. E uma rir olhando pra ela lá deitada na água. E se apaixonando, ficando encantado por ela à primeira vista. Perfeito. E mesmo depois de levar um tiro, né? Ele ainda falou que vai casar com ela, né? Ainda continuou aí apaixonado por ela. Acho interessante que em toda cena que o buraco faz. Ele dá um jeito de se enfiar na frente de uma mulher armada. Aconteceu isso em Maragny. Eu acho que aconteceu em Bambasca Biri também. Agora aqui em Brigade Amassal. Ele sempre dá um jeito de levar um tiro de uma mulher bonita, né? E aí eu vi aquela cena da caverna. E eu pensei assim. Nossa, já é a minha cena favorita do episódio. Não tem como melhorar, né? A cena da caverna. Ele vendo ela, se apaixonando por ela. Foi linda aquela cena. E eu pensei. É, a melhor cena do episódio é essa aqui. E aí o que aconteceu? Veio a cena do anel. A cena do anel. Gente, o que foi aquilo? E pra melhorar a cena do anel. Ainda foi a cena que a gente teve o primeiro beijo dos dois. Sério. Perfeito. E é aqui que eu entro naquela questão que eu falei. Do negócio ali do conto de fadas, né? Do destino. Uma coisa que assim, dificilmente aconteceria na vida real. Porque a mulher vai lá, né? A Diana Fedar vai lá. Bota o anelzinho dela dentro do potinho com a vela. E aí a intenção é que o negócio boi, né? Que o potinho vá boiando ali na água. Até chegar no prometido dela. No homem ali, que supostamente seria o grande amor da vida dela. Pois o anel vai lá e o anel boi... O anel boia até o marrir. O marrir que está passando por ali e vê o anel. Lá na cena da caverna, ela pediu pra lá, né? Mandar pra ela ali o que estivesse no caminho dela. Alguma coisa do tipo. Não lembro exatamente as palavras exatas que ela usou. Mas ela meio que pediu, né? Pra lá mandar pra ela ali o que estivesse no destino dela. Tava lá o marrir nos pés dela. Aí lá na cena do anel... Ela pediu pro anel ir até ali o amor dela. E o anel boiou até as mãos... As mães do marrir. Gente... E eu fiquei pensando... A lerdeza da Jan Fedar é uma coisa admirável. Né? Porque nas duas ocasiões que ela pediu lá o grande amor da vida dela... O marrir apareceu. E ao invés dela somar um mais um e chegar no dois... E raciocinar e pensar... Eita! Pedi meu prometido a ele aqui na minha frente. Não! Ela somou um mais um... Deu três... E ela jura... Que o marrir tá ali atrapalhando ela. Né? Ele tá ali pra atrapalhar ela... Que tá tentando chegar no amor da vida dela. Meu anjo! Como que pode? Né? O nível de lerdeza dessa garota nessa parte aí... E aí a gente teve toda a treta ali do anel... O marrir com o anelzinho dela na mão... E a amiga dela... Fanfiqueira... Lá atenta... Olhando e pensando... Já juntando ali um mais um... Né? Olhou... Bateu os olhos... Eu tenho certeza que a amiga dela que é muito da esperta... Já tá entendendo a situação ali... Entendeu? Ela que é nerda. Eu acho que a amiga da marrir... Inclusive... Amiga da marrir não... Amiga da Jan Fedar... Tô trocando os nomes tudo... Eu acho que a amiga da Jan Fedar... Ela é uma forte candidata... A ser aí a presidente do nosso fandom... Entendeu? A fã número um do nosso casal... Que vai ajudar o nosso casal a ficar junto... E aí pra fechar com chave de ouro... Né? O marrir... Já tá achando que vai casar... Já roubou um beijo aí... Do grande amor da vida dele... Né? A atacante é ele... Né? Que já não perdeu tempo... Já meteu um beijo na boca da moça... O casal épico... Né? O casal épico e poderoso... Que tanto amamos... Gosto muito desse tipo de casal... Vão comer o pão... Que o diabo amassou... Sabemos... Mas vão entregar muito também... Isso eu tenho certeza... E assim... Né? Eu sinto que esse casal tem tudo pra ser o casal da temporada... É só os roteiristas saberem dosar o drama... Né? Sabemos que não vão dosar... Sabemos que vão meter drama... A reviria ali... Vão meter drama até não querer mais... Mas Mahir e Jan Fedar tem potencial pra ser um bom casal... Se não for o melhor casal da temporada... Porque a gente tem muita série pra ser lançada ainda... Se não for o melhor... Vai ser um dos melhores... E o mais sofrido também... A gente sabe... E a outra cena babadeira... Né? Que a gente teve... Ótima cena também... Foi a cena do Mahir... Salvando a Jan Fedar do noivo escroto dela... Né? Ó gente... Ó gente... Gente... O homem... Gente... O homem lá... O homem... Mandando ela chamar ele de senhor... O homem mandando ela chamar ele de senhor... Ela teve que pedir pra ele pra ir no banheiro... E chamar ele... De senhor... Naquela cena ali... Meu povo... Se a Jan Fedar... Pega ali uma faca... E mete na guela... Daquele homem... O meu pano pra ela tava pronto... Entendeu? A faquinha ali do lado dela... A gente... A faquinha de cortar a faca... Vai... Zá era... Acabou... Chega... Meu pano pra ela tava prontíssimo... Ó gente... Que noivinha insuportável... Puta merda... É isso que eu falo pra vocês... Vai ter gente a reverir nessa série... Pra atrapalhar o casal... Porque ó... O noivo dela que é o escroto... Não vai arredar o pé... Né? Porque mesmo depois de tudo que aconteceu... Mesmo sabendo que... O Mahir tá ali na história... Que ela possivelmente tem alguma coisa com o Mahir... Sem ter... Mas ele acha que tem... Ele ainda tá disposto a casar com ela... Então assim... A gente tem o noivo insuportável... A gente tem o pai insuportável... A família dele que é insuportável também... É muita gente... Cara... É muita gente... Pra atrapalhar o casal... Sabe? Ô puta merda... E sabe... O pai dela negociando o casamento dela... Por um simples transporte de droga... Sabe? Ai... Transporta aqui minhas drogas... Casa com a minha filha em troca... Toma aqui... Ai gente... Nossa... Que ódio... E vem aí o casamento... Né? Porque no final do episódio... O Mahir... Ele apareceu... No casamento dela... E pelo que deu pra ver nos fragments... Ele basicamente vai roubar ela desse casamento... E aí ele vai descobrir que ela é filha da sacina do pai dele... Gente... O próximo episódio vai ser um caos... Nossa... Eu tô sentindo muito isso... Não sei se eu tô pronta... Enfim... Muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte... Né? Muita coisa vai acontecer... Vamos ver o nosso casal sofrendo horrores... Isso eu tenho certeza... Mas eu digo com tranquilidade... Esse primeiro episódio foi espetacular... Perfeito... Maravilhoso... Sem defeitos... Né? Amei... Eu dou nota 9... Eu não dou nota 10 pra esse episódio... Porque a família dele foi... Desnecessária... Mas eu sinto que tem potencial... E é isso, gente... Né? Meu Deus... Eu tô com medo dos próximos episódios... Eu não sei se eu vou comentar essa série aqui no canal... Porque eu não quero comentar mais série aqui... Porque eu não tenho tempo de postar o vídeo em dia... Aí eu atraso... Esse vídeo já tá saindo atrasado... Não era pra sair... Mas saiu... Então eu não sei se eu vou ter tempo de comentar... Eu queria muito comentar ela com vocês... Mas não sei se eu vou conseguir... Mas fica aí a indicação... Tá? E os meus comentários... Pelo menos sobre o primeiro episódio... Que foi babadeiro... Perfeito... Maravilhoso... Sem defeitos... E conta aí pra mim, gente... Se vocês estão assistindo o Brigadier Masali... O que vocês estão achando... Se vocês estão gostando... Se vocês estão odiando... Teorias... Já tem alguma teoria... Expectativa... Conta aqui pra mim nos comentários... Vamos conversar... Né? Sobre essa Dizzy... Perfeita... Maravilhosa... Sem defeitos... E é isso... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se vocês estavam me cobrando... Pra falar sobre série turca... Olha eu aqui falando sobre série turca... Eu prometo pra vocês... Que eu vou fazer um vídeo... De primeiras impressões... De todas as séries novas... Que estão sendo lançadas... Tá? Tenham paciência... Que venham aí os videozinhos... De série turca... Eu vou falar pra vocês... Qual série que vale a pena... Qual que não vale... Tá? Mas vamos com calma... Mas por enquanto é isso... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Um beijo... E até o próximo... Tchau... Tchau... Tchau...